Bateu aquela fome a qualquer hora do dia? Então presta atenção na minha dica, Bento. É um restaurante do grupo Chibata. Fica entre o Chibata Empório e entre o Chibata Casa e Presentes. Gente, é uma delícia. Como eu disse, a qualquer hora do dia. Porque abre todos os dias. De segunda a sábado das 8h às 22h. Domingos e feriados das 8h às 15h. Começando, de manhã tem café colonial. E é uma delícia, viu gente? Um buffet por quilo completíssimo pra você. Tem refeições também na hora do almoço. Um buffet por quilo maravilhoso. Que você confere aqui, olha. Delícia mesmo, gente. Tem saladas, tem pratos quentes. Tem especiarias da culinária japonesa também. E sobremesas, olha. Uma mais gostosa do que a outra. Vale muito a pena você vir conferir. E tem lanche de café também. Aquela faminha rápida no meio do dia. Ai, vem fazer umas compras de repente. Para por aqui e come, viu gente? Porque é uma delícia. Eu sempre como e adoro. Olha só, gente. Tem lanches no prato. Tem salgados. Tem sucos naturais. Tem pastéis também. Tem pão na chapa, misto, bauru. Enfim, muita coisa gostosa. O atendimento é muito bacana. O ambiente é aconchegante, bem familiar. Vale muito a pena você vir com toda a sua família. Então tá louco pra anotar o endereço, né? Então presta atenção. Rua Olegário Paiva, no 565, no centro de Mogi das Cruzes. O telefone? 4762-1133. Aquela fome a qualquer hora do dia? Com certeza aqui. Restaurante bem todo do Grupo Tibata. Tchau. 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 Obrigado.